No céu brilha a lua azul, com seu brilho a clarear Ilumina a noite escura, faz a gente sonhar Lua azul, lua azul, brilha forte no céu Com seu manto de estrelas, luz embala com seu véu As crianças olham para cima, com olhinhos a brilhar A lua azul sorri e começa a cantar Lua azul, lua azul, brilha forte no céu Com seu manto de estrelas, luz embala com seu véu Lá no céu tão estrelado, uma lua dança e conta histórias Conto de uma lua cheia, que só ela pode mostrar Lua azul, lua azul, brilha forte no céu Com seu manto de estrelas, luz embala com seu véu Lua azul, lua azul, brilha forte no céu Com seu manto de estrelas, luz embala com seu véu Lua azul, brilha forte no céu Com seu manto de estrelas, luz embala com seu véu